E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes. Galera, é o seguinte, semana é só, começar na segunda-feira, uma ótima semana pra você. E é o seguinte, gente, nesse vídeo eu tô aí pra vocês como é que tá a Enquete Wall nesse momento, tá? E é só um pouquinho, quem é que vai sair? É o Caio? É o Viu? É o Gil? Deixa aí nos comentários, tá bom? E antes de me mostrar a Enquete Wall, eu vou te pedir uma coisa, que se inscreva nesse canal, que deixa um joinha, tá? Que deixe seu comentário, sim. Gente, mas assim, antes de passar, cara, o programa é muito bom, eu gosto de assistir, mas tem hora que dá umas coisas que, cara, dá um aperto no coração de assistir, entendeu? Cara, olha só a situação que chegou ontem, chegamos ontem. Ontem, uma filha teve que colocar o pai no paredão. Cara, essa semana, a filha teve que deixar o pai sem comer, praticamente, deixa ela cheia. Então, assim, é uma coisa de cortar muito o coração. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, se você acha que não, acho que eu tô conversando aqui, olha o que aconteceu, editor, roda o vídeo aí. Oi, é o que tem que colocar. Gente, roda o vídeo aí. Pegaram a cor, né? E aí, eu falei pra você quando você sai, eu me parei. Que orgulho. Eu sou pequena, mas sobrava. Eu sou pequena, mas sobrava. Parabéns demais. Que orgulho, eu ousaço em você. É só filhinha. Também, é muito difícil encontrar alguém que, tipo, você se encaixe tanto assim, sabe? É muito bonito. Pessoal, é o seguinte, sem enrolação, vamos aqui rapidão, que é parcial, nesse momento, tá? Agora é às 7 da manhã. E é o seguinte, onde mais de 112 mil pessoas já opinaram, tá? A segunda enquete, o UOL, nessa parcial, essa primeira parcial que eu tô passando aqui pra vocês, mais de 64% das pessoas acreditam que o Caio vai deixar o programa amanhã. Em segundo, vem o Fiuk com 30.79 e o Gilberto bem tranquilo com 4.90. Gilberto não chega nem a 5% dos votos. Gilberto não tem nada a ver com essa briga aí, mas realmente vai ser entre Caio e Fiuk. E eu acredito também, não sei, assim, pode ser que muda, começou agora a votação, mas o Caio vai enfrentar um paredão muito difícil, porque são dois competidores muito fortes. Fiuk e Gilberto, juntamente com a, de repente, ali com a Juliette e talvez a Camila, são os mais casca-grossa ali da casa, ali, em questão de torcida aqui fora. E assim, vai ficar muito difícil pro Caio escapar desse paredão. Mas e a sua opinião, o que você acha? Você acha que Caio vai sair? Quem vai sair é o Fiuk, quem vai sair é o Gilberto? Deixe a sua opinião. E o seguinte, se inscreve nesse canal, tá? Porque quando passar na próxima parcial, você vai ser notificado. Então, se inscreve, ativa as notificações se você gostou do vídeo. Forte abraço, tá? E até mais!